Olá, meninas! Eu me chamo Justeliane Junque, JJ Artesanatos. Então, vamos terminar a nossa linda saia com babados? Eu vou ensinar vocês agora a fazer essa parte aqui, nós estamos, né? Eu ensinei vocês a fazerem essa parte aqui verde, então, agora é aqui, ó. São oito pontos altos, oito quarentinhas, desculpa. Dois pontos baixos pregados aqui, mais oito quarentinhas, um ponto baixo bem aqui no meinho. Oito quarentinhas, oito pontos baixos aqui no meinho da nossa flor, e oito quarentinhas aqui, daí faz o ponto baixo. Então, agora é só oito quarentinhas essa parte aqui, toda ela com oito quarentinhas. Só muda um ponto baixo aqui, e aqui no meio da nossa florzinha, dois pontos baixos, tá bom? Então, vamos começar a fazer. Faz o pontinho inicial de vocês, e engata em cima do pontinho baixo aqui, ó. Faz um ponto baixo rosa, em cima do pontinho baixo verde. Vem pra quarentinha de vocês, e faz um ponto baixo. Faz uma quarentinha, e faz nove pontos, onze pontos altos aqui dentro, onze, tá meninas? Nós fizemos nove aqui, agora nós vamos fazer onze aqui, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, onze. Fizemos onze pontos altos, uma quarentinha. Vem aqui no mesmo argolinha, e faz um ponto baixo. Passa pra próxima argolinha, e faz um ponto baixo. Daí, assim, ó, meninas. Quem quer utilizar, continuar com a mesma cor nessa parte aqui, pode continuar com a mesma cor, tá? Eu vou fazer um outro tom, que é um pouquinho mais escuro que esse rosa aqui, ó, tá? Vocês podem utilizar, que nem eu disse, restinhos de linhas que vocês têm sobras, tá bom? Então, fizemos a nossa quarentinha, e vamos fazer onze pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, onze. Feito os onze pontos altos, um ponto baixo. Vem pra próxima. Vai na mesma argolinha, faz um ponto baixo. Daí, vai pra próxima argolinha. Aqui, ó, meninas. Faz, e faz uma corentinha, um ponto baixo, uma corentinha, e onze pontos altos, tá? Então, essa careira é assim, tá bom? Vocês fazem onze pontos altos, é um ponto baixo na argolinha, uma corentinha, onze pontos altos, uma corentinha, onze pontos altos, uma corentinha, e um ponto baixo. Passa pra próxima argolinha, um ponto baixo, uma corentinha, onze pontos altos, uma corentinha, e um ponto baixo do ladinho do nosso ponto alto. Aí, passa pra próxima argolinha, tá bom? Então, assim, cada argolinha aqui tem que ter onze pontos altos, tá bom? Vou dar uma dica pra vocês, tá, meninas? Ó, essa saia aqui, das flores, elas só fecham certinho os cantos, se vocês fizerem com onze leques, ou com nove leques, tá? Tem que ser número ímpar. O número par, elas não fecham certinho, tá bom? Então, vocês têm que ter nove leques, vai dar uma florzinha a menos. E onze, uma florzinha a mais, que nem a minha, tá bom? Então, vocês não tentam fazer com dez, ou com menos, que não fecha. Tem que ser onze leques, ou nove leques, tá bom? Com nove, dá cinco florzinha, e com onze, dá seis florzinha, tá bom, meninas? Então, vamos terminar aqui. Terminei com meu ponto baixo, passo pra próxima argolinha. Faço um ponto baixo, uma corentinha, e onze pontos altos, né? Fechou os meus onze pontos. pontos altos, uma corentinha, venho aqui na argolinha, eu pego, e venho aqui no meu ponto baixo do verdinho, ó. E faço um ponto baixo, e faço um ponto baixo, e uma corentinha, e vou cortar meu fio, tá? Cortadinho meu fio, ó. Eu puxo ele aqui, ó, pra trás dele. O meu ponto baixo aqui, ó. Dou uma puxadinha ali, ó, por baixo, e eu já queimo esse fiozinho aqui, pra não desmanchar nosso trabalho. Que é essa linha princesa aqui, ó. Pra desmanchar, depois vou dar dicas pra vocês, como elas vão ficar assim, ó, de pézinho, nossas florzinhas, tá? Então, agora, meninas, vamos trabalhar com outro tom de linha, tá bom? Então, aqui, eu tenho o meu rosa, que eu fiz a cobertura da saia, e esse rosa mais escuro. Eu vou usar pros babado, o rosa claro e o rosa mais escuro, tá bom, meninas? Então, eu vou queimar meus fiozinhos aqui, ó, arrematar eles, que eu já volto com vocês. Com a... Eu vou começar com o rosa mais escurinho, pra vocês verem bem onde que vai ser engatadinho aqui, pra fazer nosso babado. Aqui atrás das nossas flores, ó, ficou o nosso leque, né? Vocês puxam ele pra trás aqui, ó, que vocês vão ver que ficou o nosso leque da continuação da nossa saia, né? Aqui no nosso ponto, vocês engatam ele, tá bom? E vocês fazem um ponto baixo. Fazem quatro corentinhas. E pega aqui, ó. Aqui já no nosso ponto alto aqui, tá? Aí, vocês fazem mais quatro corentinhas. E vem aqui no nosso, do ladinho do nosso ponto alto aqui, ó. Aqui no lado do nosso leque, ó. E vocês engatam, tá? E quatro corentinhas. Desengatam com ponto baixo. Aqui no nosso ponto alto, bem no meio dos nossos leques aqui, ó, meninas. Que nós temos aquele ponto alto que ficou em alto relevo. Nele aqui, ó, vocês engatam um ponto baixo. Nós fiquemos com três argolinhas nos leques, ó. Uma, duas, três, tá? Tem que ficar sempre essa pontuação, tá? Quatro corentinhas. Vem aqui, ó, no nosso ponto alto do nosso ladinho do nosso leque ali, faz um ponto baixo. Engata. Quatro corentinhas. Vem no ponto do ladinho aqui, do nosso leque ali, ó. Naquela divisória de duas corentinhas do nosso leque, do ladinho dela ali, ó. E faz mais um ponto baixo. Mais quatro corentinhas. Vem aqui no ponto nosso alto, do nosso alto relevo ali, ele engata com ponto baixo. Ó, fizemos mais três corentinhas, tá? Cada leque tem que ter três corentinhas de quatro argolinhas. Três argolinhas de quatro correntinhas. Vem aqui no próximo aqui, ó. E você engata. Aí, você faz quatro corentinhas, vem aqui. E você engata. Vem aqui no ponto alto nosso aqui, engata com ponto baixo, ó. Prende com ponto baixo. Fizemos mais um leque com três argolinhas de quatro corentinhas, né? Vou visualizar bem aqui pra vocês verem, ó. É assim que tem que ficar, tá, meninas? Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Um, dois, três, quatro. Vem aqui, onde que era ali no nosso leque, engata ali, quando começam as duas corentinhas do nosso leque. Mais quatro corentinhas, vem aqui, engata, mais quatro corentinhas. E vem aqui no nosso ponto do, que ficou aquele ponto alto do alto relevo nosso ali, ó. E vocês engatam, tá? Vai ficar assim, ó, tá? Cada lequezinho aqui, ó, tem que ter três corentinhas, três argolinhas de quatro corentinhas, tá bom? Então, faz um de vocês, que eu volto com vocês. Ó, um, dois, três. Cada leque tem que ter três argolinhas. Uma, duas, e vou pra minha terceira. Se vocês, cada leque, fizerem três argolinhas de quatro corentinhas, ele fecha certinho, tá, meninas? Daí, vocês vêm aqui, ó, no ponto alto nosso, e fecha, ó. Vai dar certinho o nosso, o nosso bico. Mas, tem cada leque, tem que ter três argolinhas, tá? Que nem aqui eu fiz, ó, tá bom? Então, vocês fazem agora quatro argolinhas. Uma, duas, três, quatro. Vira o trabalho de vocês. Na primeira argolinha nossa aqui, vocês engatam com ponto baixo. Na próxima, vocês fazem nove pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove pontos altos, tá? Vem aqui na próxima argolinha aqui, ó, meninas. E fazem um ponto baixo. Quatro argolinhas. E nove pontos altos na próxima. Então, vocês fazem uma argolinha de quatro, ó. E daí, na próxima, vocês fazem nove pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fizemos as nossas nove argolinhas. Vem na próxima argolinha aqui, engata com ponto baixo. Faz quatro corentinhas. Vem na próxima argolinha, engata com ponto baixo. E vem na próxima, tá? Uma laçada na agulha, já vai pra próxima argolinha e faz nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Feito os nove pontos altos, vem pra próxima argolinha, faz um ponto baixo. Quatro corentinhas. Vem na próxima argolinha, prega com ponto baixo. Dá uma laçada na agulha, vai na próxima argolinha e faz nove pontos altos. É a área da repetição, vai ficar assim agora, tá, meninas? Então, vocês fazem a parte de vocês que eu já volto. Fiz minhas nove pontos altos aqui, venho aqui na próxima argolinha, engato. Faço duas corentinhas, venho aqui, ó, que nós fizemos o nosso ponto baixo, que nós começamos. E vamos fazer um ponto alto, tá? Viro o trabalho de vocês. Vem aqui, no primeiro ponto alto nosso, vamos fazer um ponto alto. Três corentinhas e o picô. Próximo, nós vamos fazer dois pontos altos, três corentinhas e o nosso picô, tá? Nós vamos fazer assim, tá, meninas? Cada ponto alto, nós vamos fazer o nosso picô aqui, tá? Então, é assim que vocês têm que fazer, tá? Tem que dar oito picôs e um ponto alto. Cada ponto alto, um picô. Cada ponto alto, um picô. Temos mais um aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito picôs. Um ponto alto. Agora, nós viemos aqui na nossa corentinha, vamos fazer um ponto baixo. Viemos já no próximo ponto alto ali dos nossos argolinhas e já vamos fazer o picô, tá? Já vamos fazer o nosso ponto alto, ó. Engata na corentinha, no meio aqui, e já vai pra próxima, tá bom? Ele vai ficar assim, ó, tá? Então, assim, ó. Cada leque, ó, fica bem na dire... O nosso, aqui, nosso picôzinho aqui, ó. Vai ficar todos eles na mesma direção do nosso leque. Esse trabalho aqui nosso, ó. Ó, cada leque, ó, bem no meinho do nosso leque vai ficar o nosso babadinho, ó. Tá bom? Todos eles bem na direção do nosso leque, tá? Então, vamos fazendo o de vocês. Vou fazer o último lequezinho aqui com vocês, tá? Vem na corentinha, faz um ponto baixo, vem o próximo ponto alto ali, faz três corentinhas e prega com um ponto baixo. O nosso picô, né? O nosso picô vem aqui, ó, meninas. E faz assim, tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Fiz meu último ponto alto. Venho aqui, ó, aqui na nossa corentinha aqui que nós fizemos, nas nossas quatro aqui, ó. Pegue ali, ó, engata com um ponto baixo. Aí, eu puxar que o meu ponto é muito apertado, meninas. E daí, ó, eu terminei nessa parte aqui, tá bom? O nosso primeiro babadinho, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer assim, ó. Quatro corentinhas, uma, duas, três, quatro. Vira o trabalho de vocês. Aí, vocês contam. Uma, duas, três. Vem aqui, engata com um ponto baixo. Tá bom? Uma, duas, três, quatro. Aí, vocês contam aqui, ó. Um, dois, três. Vem aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Dobra ele aqui, ó. Engata com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Aqui na nossa argolinha, que ficou aqui no meio, aqui, ó. Que tem um pontinho baixo aqui, ó. Vocês pegam ele aqui, ó. Puxam. E prendem com um ponto baixo. Ó, nós vamos ficar com três argolinhas de novo, né? Uma, duas, três, quatro. Vamos pro próximo lequezinho nosso. Um, dois, três. Aqui embaixo, ó. No nosso ponto alto aqui. Aí, vocês fazem um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Contam um, dois, três. Engatem aqui no ponto baixo de vocês. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Aí, vocês veem aqui, aqui no meio da nossa argolinha aqui, do nosso ponto alto que nós fizemos aqui, ó. Tem um ponto baixinho aqui, que nós engatemos nossos palitos ali, nossa união. Aí, vocês veem aqui, ó. E fazem um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Aí, vocês veem aqui, ó. Por trás, vocês pegam, ó. Engato com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Contem três. Engatem. Um, dois, três, quatro. Aqui, nós fizemos na direção da nossa argolinha. Aqui, tem um ponto baixo, ó. Que nós engatamos ali, ó. Vocês veem aqui, ó. Por trás, vocês pegam, né? Ó. E fazem um ponto baixo de vocês. Um, dois, três, quatro. Contem três pontos altos. Venham aqui, ó. E puxem com o ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Contem três, ó. Uma, duas, três. Venho aqui, ó. E puxem com um, dois, três, quatro corentinhas. E vamos vir aqui na nossa argolinha, aqui, ó. E tem o nosso ponto baixo aqui. Vem no meinho ali dele, ó. Vocês engatam com um ponto baixo, tá? Vai ficar assim agora, ó. Cada, continua a mesma coisa. Cada lequezinho, três corentinhas, olha aí, ó. Três argolinhas, ó. Vocês fazem até o final, a parte de vocês, que eu volto. A última argolinha, eu deixei pra fazer com vocês. Quatro corentinhas. Daí, aqui que nós engatamos, ó. Fazemos o nosso ponto baixo aqui, ó. Vocês pegam... E faz o ponto baixo de vocês, ó. Tá? Quem quiser continuar com essa cor, com a mesma cor, pode continuar, tá? Meninas, eu vou trocar de cor aqui, tá? Eu não sei onde que eu arguei meu isqueiro pra mim queimar meu fiozinho, mas eu vou queimar meu fiozinho e já volto. Nós vamos trabalhar no avesso agora aqui, tá, meninas? Aqui na nossa primeira argolinha aqui, ó. Quando que nós... Ponto baixo aqui da nossa primeira argolinha, o ponto baixo dela aqui, ó. Vocês engatam com ponto baixo, tá? E no ponto baixo da nossa argolinha. Primeira argolinha ali do ladinho. Aí, vocês fazem uma, duas, três, quatro, quarentinhas. E engata no meio da primeira argolinha. Vai ficar assim, ó, tá? E aqui dentro da próxima argolinha nossa, nove pontos altos, tá bom? Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito... Nove. Colocamos nove pontos altos dentro da nossa argolinha, tá? Na próxima argolinha, vocês pregam com ponto baixo. Aí, vocês fazem mais quatro quarentinhas, tá? Vem na próxima argolinha... E na próxima argolinha, vocês pregam com ponto baixo. E na próxima argolinha, nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis. Vocês estão vendo que eu tô trabalhando no lado avesso, tá, meninas? Pra próximo picôzinho nosso, fica pro lado direito. Na próxima argolinha nossa aqui, ó, nós vamos pregar com ponto baixo. E eu vou fazer quatro quarentinhas. E vem aqui, ó. Tá bom? E na próxima argolinha, eu vou fazer nove pontos altos. É bem fácil de fazer esse bico, tá bom? Assim, ó, meninas, o nome é Jusceliane Jung, Jota Jota Artesanatos, tá bom? Eu tô fazendo, sou pouca, sou iniciantes aos vídeos, né? Tô iniciando os meus vídeos, então, assim, ó. Quando eu completar mil inscritos, eu vou sortear brindes pra vocês dos meus trabalhos. Todos esses trabalhos que estão nos nossos vídeos, ali, a pessoa que ganhar pode escolher o brinde, tá bom? Então, assim, eu vou sortear três brindes, tá bom? Quando eu completar nove inscritos. Mas, no dia do sorteio, eu vou avisar vocês, vou fazer por vídeo, quem ganhou, sabe bem certinho, tá bom, meninas? Então, vamos lá. Vocês terminem o Deu Vocês, que eu volto com vocês. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove, tá? Fiz nove corentinhas. Daí, eu venho aqui na minha argolinha. Na última aqui, com ponto baixo, faço duas corentinhas, uma laçada da agulha. E aqui, ó, no meu ponto baixo, as nossas correntinhas que nós começamos aqui, eu quero tomar um ponto baixo, ó, meninas. Eu vou fazer o meu ponto alto, tá? Ele vai ficar assim, ó. Vocês podem ver que atrás, ó, da saia, ó, ele não fica bocado, ele fica perfeito, ó, o trabalho nosso, tá? Daí, vocês viram o trabalho de vocês? Vamos trabalhar pro lado direito agora. Vocês vão fazer que nem nós fizemos na outra parte ali. Um ponto alto. Três corentinhas. E fazemos o nosso picô, né? Ó, meninas, bem certinho. Vou repetir pra vocês. Aqui tá o nosso ponto alto, né? Nós vamos fazer um ponto alto, em cima do nosso ponto alto. Três corentinhas. E o nosso picô. Na próxima... Um ponto alto. Três corentinhas. E o nosso picô, pegando as duas argolinhas ali do nosso ponto alto. E o nosso picô, pegando as duas argolinhas. Duas, três corentinhas. Três corentinhas. O nosso ponto alto. Três corentinhas. E o nosso picô. O nosso ponto alto. Três corentinhas. E o nosso picô. Olha a nossa linha aqui, como ela envia essa linha, né, meninas? Mais um picô. E mais um ponto alto. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito picô. Um ponto alto. Aí, nós viemos aqui na nossa argolinha, fizemos um ponto baixo, ó. E vamos pro próximo lequezinho nosso aqui de picôs, ó. Tá? 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 Fiz meu ponto alto aqui, venho na minha argolinha, prego com ponto baixo e venho pro meu ponto alto aqui, né? Venho pro meu ponto alto e já faço meu ponto alto com o picô. Venho pro meu ponto alto aqui, venho pro meu ponto alto aqui, venho pro meu ponto alto aqui, né? Venho pro meu ponto alto aqui, venho pro meu ponto alto aqui, venho pro meu ponto alto aqui. Venho pro meu ponto alto aqui, venho pro meu ponto alto aqui, venho pro meu ponto alto aqui. Eu tenho o grupo do Face também, Artes em Crochê para todos. Quem quiser entrar, pode ficar à vontade. Não se esqueçam de escrever no meu canal, Juscelene Jung, JJ Artesanato. Compartilhe os meus trabalhos, meninas. Sabe? Deixa um joinha aí. Podem deixar um comentário, vou responder a todas, tá bom? Então, é assim, ó. Essa aqui é assim, ó. A mesma que nós fizemos ali, ó. A nossa, a nossa sainha, ó. O babadinho dela aqui. Tá aqui o nosso babadinho, tá, meninas? Que nós fizemos ali. O nosso picô. Então, vou dar uma dica pra vocês agora aqui. Vocês viram que a minha florzinha aqui tá de pé, né? Pra nossa florzinha. Como é que eu faço ela pra tá de pé? Aqui ela vai se esticar aqui, tá, meninas? Ó. Ela vai ficar bem, bem lindo aqui. Esse babadinho aqui, tá? Nós temos as nossas florzinhas, né? Então, aqui as nossas florzinhas. Vamos ajeitar elas. As nossas florzinhas. O que que eu faço nelas pra elas ficarem de pezinho? Uma dica. Eu queimo elas, colo elas com a nossa linha. Dou uma queimadinha aqui. Venho aqui, ó. E prendo as pétalazinhas delas ali, ó. Tá? Você, ó. Fizemos assim. Daí, elas ficam de pezinho. Prendo ali, tá? Esse babadinho aqui, ele vai ficar por cima, tá? Meninas, ó. Esse rosinha aqui, ele vai ficar por cima, tá? Aqui a mesma coisa. Você dá uma ajeitadinha ali, ó. Fica perfeito, tá? Vocês podem perceber que esse babadinho aqui, ó. Ele ficou entre o meinho aqui, ó. Da nossa... Do nosso trabalho, tá? Se vocês quiserem ali também, vocês podem pegar... Entre eles ali, ó. Ali na pontinha. Botar um... Um pinguinho de... Ó. Uma grudadinha ali nele, pra ele não sair do lugar, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Dá uma queimadinha no fio, bota ali no pontinho baixo, ó. E pregam ali, ó. Ele fica pra baixo, viradinho, tá? Eu faço nas minhas sainhas assim, ó. Daí, ele não tem... Vocês podem ajeitar ali, colar florzinha por colinha, florzinha, queimar ela, fazer o trabalhinho de vocês, tá? Então, assim, como é continuação do nosso trabalho... Eu vou terminar o meu trabalhinho aqui. Meu telefone tá quase sem bateria, meninas. Olha que linda que ficou, tá? Então, assim, vocês podem aproveitar linhas. Restinhos de linha. Vocês não precisam comprar monte de linhas, né? Aqui, ó. Aqui no rosa, vocês podem fazer a flor branca. Aqui o detalhezinho aqui, ó. Com vários restinhos que vocês sobram, vocês podem fazer. O próximo videozinho meu aqui, ó. Eu vou fazer aquela sainha... Eu fiz o videozinho que eu postei no YouTube da sainha com só uma alcinha aqui dela, né? Presa na roupinha. Então, no próximo video nosso aqui, ó. Na parte 3, eu vou explicar pra vocês como é que eu faço aquela parte ali, tá bom? Obrigado, meninas. Tomara que vocês gostaram. Tomara que eu consiga explicar bem pra vocês sobre os meus trabalhos, tá bom? Ó, fica perfeito aqui, ó. Ele não fica, ó, amontoado, ó. É leque sobre leque e dá o bico, ó. Certinho, tá, meninas? Podem ver aqui, ó. É continuação, tá bom? Muito obrigada a vocês pela atenção. Muito obrigada por assistirem meus vídeos. Muito obrigada por compartilhar. Não deixam de se inscrever no meu canal. Jusceliane Junque, JJ Artesanato. Quando vocês gostarem de algum trabalho meu, que vocês verem lá no meu Face, vocês podem me deixar um recadinho ali e pedirem pra mim como é que eu faço. Eu vou atender vocês. Se eu puder, eu faço o videozinho e posto pra vocês, tá bom, meninas? Não deixam de se inscrever, tá bom? Então, por hoje, esse videozinho nós paramos por aqui. No próximo videozinho, eu venho explicar pra vocês como é que eu faço o corpinho do vestido. Na próxima aula, eu vou fazer a outra sainha nossa e vou explicar o outro modelinho de vestido também pra vocês, tá bom? Então, assim, ó. Quem quer continuar, deixa só a sainha, tranquilo. Quem quer fazer o próximo detalhe do vestidinho, então, continua com o vídeo na parte 3, tá bom? Obrigada, beijo. Não deixe de se inscrever. Jusceliane Junque, JJ Artesanatos. Obrigado. 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 Obrigado.